E quem passa pelo centro da capital, na correria do dia a dia, quase não percebe ali muita beleza. É preciso um olhar mais atento para enxergar a beleza da região e perceber que as construções, tanto as antigas como as mais modernas, contam muito sobre a história da nossa capital tricentenária. É o que nós vamos conferir na reportagem especial de Semia Mawad. Arraial do Bom Jesus de Cuiabá Vila Real do Bom Jesus de Cuiabá E por fim, Cuiabá. São 300 anos de uma história rica e que ainda pode ser vista pelas ruas. São casarões, prédios antigos. Aí a gente se pergunta, na época, como tudo isso foi construído? É muito com produto natural, da natureza. Você tinha parede de barro, de adobe, de taipa de pilão. Você tinha telhado feito de madeira, estrutura de madeira com telha de barro e janelas de madeira. Então, na época, o professor Lenine, que tem um livro maravilhoso que fala a influência do Rio do Prato na colonização de Mato Grosso. E ele conta que no século XIX, que a gente teve os primeiros produtos industrializados vindo da Europa. Então, material de construção, vidro. Chegava aqui no Paraguai, não. Cuiabá e chegava aqui. Uma arquitetura única, diferente de qualquer outro lugar. Desde a arquitetura colonial cuiabana, a gente tem essa arquitetura vernacular nossa, né? Que tem a ver com o nosso clima, que tem a ver com o nosso jeito de enxergar as coisas, nosso vínculo íntimo com a natureza, né? O centro de Cuiabá, hoje em dia, mistura história, mas abriu espaço também para a modernidade. Que chegou com cor, estrutura e que mudou um pouco esse cenário. Alguns prédios ganharam cara nova, sem perder a essência. A raiz, digamos assim, é o Palácio Alencastro, é o Cine Teatro, é a Catedral, é o Hotel Presidente, todo revitalizado. E que hoje se tornou um centro empresarial feito pelo Paulo. Um profissional renomado, ganhador de tantos prêmios. É um prédio com muita personalidade, né? A Ardeco, em plena Getúlio Vargas, que é a principal avenida de Cuiabá, né? E a gente fez com todas essas premissas de sustentabilidade, né? De você ter eficiência energética, você ter um menor consumo de energia, você ter a Marquise Viva, na Marquise Verde, né? Para sombrear o pedestre ali. Você ter uma menor insolação, você tem os vidros ali com isolante termoacústico, né? Com filtro dos raios de sol para aumentar a eficiência energética no prédio. A reforma foi feita com muito carinho, assim, e para conferir para Cuiabá, assim, uma mensagem, né? Que a gente está alinhado com essas questões planetárias. É a proteção da história, é guardar memórias. Esse prédio azul, que hoje está assim tão bonito, foi restaurado. Ele é um dos mais antigos aqui da capital. Seu Osair diz que é a terceira construção. Um prédio quase tão experiente, digamos assim, como o Cuiabá há 300 anos. Aqui, antigamente, em 1910, consta a história aqui, que foi o primeiro colégio normal de Mato Grosso. Depois, já estava sendo em 1917, que é onde o senhor Miguel Calil Mansur Bunlay, de origem libanesa, veio com sua família e se instalou aqui, compôs esse prédio e colocou a sua loja, chamada de Casa Mansur. A arquitetura que vemos hoje é um retrato bem fiel a essa época. O charme das pequenas sacadas, dos detalhes da porta, da fachada. O prédio ficou assim depois de muita dedicação do dono atual. Seu Osair quis que o local abrigasse uma loja tradicional aqui da cidade. E tanto esforço para resgatar uma época custou dinheiro, bastante dinheiro. Só que para o comerciante, olhar para ele assim, lindo assim e preservado, não tem preço. Foi uma reforma que demorou oito anos, né? Porque nós tivemos que mexer em portas, em janela, no barro, fazer o tipo de abituração para devolver a origem histórica. Esse é um dos motivos do orgulho que nós temos. A nossa empresa tradicional está aqui fazendo 40 anos, mas é abrigado dentro de um patrimônio histórico. Hoje o prédio onde funciona a loja está tombado. É patrimônio histórico, uma arte a céu aberto e que encanta. Um bem particular que faz muito bem a quem passa por aqui. Ela é tombada pelo SPAM, né? Em 1993, todo esse centro histórico, um dos principais prédios, entre eles os meus, foi tombado. Esse aqui é patrimônio histórico de fato e de direito, com todas as características. E que bom seria se o centro histórico de Cuiabá fosse assim tão bem preservado, que mantivesse a arquitetura original, que nos transportasse há anos atrás e nos fizéssemos imaginar como eram as pessoas que viviam aqui, quais os costumes, do que gostavam e o que faziam. Só que basta dar uma passeadinha para ver que, infelizmente, não é bem assim. A esperança para que o centro histórico ganhe uma nova cara vem com o PAC Cidades Históricas. Graças a ele, Cuiabá vai contar com 16 ações de revitalização, investimentos de 11 milhões de reais. Já assumimos com um programa feito em parceria com a Prefeitura de Cuiabá, junto com o IFAM, no chamado PAC Cidade Histórica. Esse PAC contempla 16 equipamentos do centro da cidade para serem revitalizados. Dentre os 16 equipamentos, nós temos cinco praças. Todas essas praças já foram entregues, devolvidas à sociedade. Alguns casarãs também já foram revitalizados. Além disso, os outros equipamentos estão em andamento para adequações de projetos, para que possamos atender ainda, dentro dessa gestão, a grande maioria dos 16 equipamentos propostos. Há projetos também para o Beco do Candeeiro, que fica no coração de Cuiabá. Local de tragédias, de abandono e que deve ser revitalizado ainda este ano. Veja só como o local deve ficar depois da revitalização. Vai ganhar uma nova pintura, nova iluminação. Os recursos para isso devem chegar na casa dos 260 mil reais. Nós colocamos já um projeto pronto. Esse projeto já foi encaminhado ao Ministério Público e com recursos próprios, numa parceria da nossa Secretaria, junto com a Secretaria de Serviços Humanos e a Secretaria de Meio Ambiente, o Beco do Candeeiro será todo restaurado. E junto com o Beco, obviamente, além da questão arquitetônica, iremos trabalhar o aspecto social, o aspecto das pessoas que estão ali, a sua condição que aí envolve a sociedade, as entidades organizadas, especialistas. Entre elas, nós destacamos a Secretaria de Bem-Estar Social para fazer uma atuação conjunta naquela região. E por falar em preservação, esse é o famoso edifício Maria Joaquina, considerado o primeiro prédio de Cuiabá. 14 andares, imagina, uma novidade na década de 60. A primeira pessoa a morar em um desses grandes apartamentos, que tem todo esse espaço para lá de generoso, foi a Dona Edith. Eu mudei, não tinha ninguém aqui no prédio. Eu morei um ano sozinha aqui. Ele terminou em 65. Eu mudei dia 8 de abril em 64. Depois que a vizinhança começou a chegar, porque a senhora ficou aqui um ano sozinha? É, foi um, chegou outro, chegou outro. Demorou um ano para alocar. Dona Edith chegou aqui numa data icônica. Imagina, 8 de abril de 1964, dia do aniversário de Cuiabá. Chegou com 20 e poucos anos, com essa carinha de menina, como da foto do quadro pendurado na parede. E como gostava de ver o movimento, de olhar a cidade da janela e também da varanda. A paisagem é linda, né? A paisagem aqui de cima, a senhora vê tudo, é bonito. A senhora tem o fundo, tem a frente aí. Sempre tem festa aí na praça. E o centro, o centro, né? É Cuiabá do passado, é Cuiabá do presente. Hoje encerramos a nossa série de 5 reportagens em homenagem à nossa Cuiabá. 300 anos, contamos histórias, conhecemos gente que é a cara da capital. Só que a pergunta que fica agora é como vamos continuar construindo Cuiabá do futuro? E aprendeu a amar Cuiabá, né? Sim, nossa, como não? Cuiabá é uma cidade boa. Eu nasci aqui, vou viver aqui. Oh, cidade verde, sempre vou te amar. No meu coração já nasceu tatuado. Meu amor sagrado a você, Cuiabá. Eu nasci aqui, eu nasci aqui, eu nasci aqui.